O delegado seccional de Rio Preto, José Mauro Venturelli, pediu exoneração. O desligamento foi publicado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no Diário Oficial. Melissa Alcântara ao vivo tem os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Aquele episódio do suposto assédio contra uma funcionária teria sido realmente o motivo dessa exoneração? Olá, Casa Grande. Uma boa tarde pra você e pra todo mundo que está nos assistindo. Olha, segundo um dos delegados do Denter 5, não se pode afirmar nada no momento. Mas tudo leva a crer que sim teria relação com esse episódio de assédio sexual. José Mauro Venturelli está nesse momento de férias e deve retornar ao trabalho no próximo dia 16. Quando ele retornar, então ele vai decidir se continua trabalhando em outro setor, claro, ou se ele se aposenta. O Denter 5 foi acusado de assediar sexualmente uma policial civil e está sendo investigado pela Corregedoria. O pedido de exoneração do cargo de delegado seccional partiu do próprio Venturelli e foi apresentado ontem no Denter 5. A denúncia contra o delegado partiu de um vereador aqui de Rio Preto, Anderson Branco, que usou inclusive a tribuna, Casa Grande, para falar sobre esse caso. O vereador teria entregue até provas desse assédio para a Corregedoria da Polícia Civil. E, enquanto isso, até o dia 16, durante as férias que seriam do delegado, quem está à frente aqui da delegacia seccional de São José do Rio Preto é o também titular da delegacia seccional de Votoporanga, Elísio Aparecido Ferreira. Depois disso, o nome do próximo titular ainda não foi divulgado. Casa Grande. Tá certo, Melissa. A gente continua acompanhando, independentemente disso, o doutor Mauro Venturelli sempre fez um bom trabalho à frente da delegacia seccional. Não estamos aqui para julgá-lo. Obviamente, as investigações vão apontar se houve ou não, então, esse caso de assédio sexual. Mas é uma informação importante porque mexe aí na principal seccional aqui da nossa região, que é a mais importante de todo o Noroeste Paulista. Obrigado pelas informações, Melissa Alcântara, ao vivo de Rio Preto.